Vamos atualizar neste momento a situação do atendimento pediátrico no estado, gente. A preocupação é grande e claro que é um assunto que a gente não pode deixar de lado. Novos leitos para atender a demanda foram anunciados. Tabata Porte agora ao vivo com a gente para explicar e falar mais sobre esse assunto. Joinville e Tabata segue sem vaga para a UTI para as crianças neste momento. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Dá uma ótima semana para todos. Olha, Sabrina, é isso mesmo, viu? Joinville segue sem leitos de UTI. O Hospital Infantil, de onde nós estamos falando, que tem 50 leitos de UTIs para crianças, né? O Hospital Infantil, ele está com 100% de ocupação. Não há previsão de abertura de novos leitos por enquanto. Em Jaraguá do Sul, o Hospital em Maternidade Jaraguá, que é referência na cidade, ele tem apenas duas vagas de leito de UTI. As vagas de UTI neonatal estão com 100% de ocupação na região Nordeste e no Planalto Norte. As únicas vagas estão na região Meio Oeste. Em Santa Catarina, agora é para a gente atualizar os dados em todo o Estado. O Estado tem 97,07% de ocupação dos leitos de UTIs ativos para crianças. Os dados, eles são do painel de leitos de UTI atualizado na manhã de ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. As regiões Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul estão com 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva neonatal e pediátrica. O Planalto Norte, o Meio Oeste e o Foz do Rio Itajaí são as únicas áreas com leitos disponíveis. Porém, a taxa de ocupação também preocupa. Nestes locais, chega a 97%. De 307 leitos de terapia intensiva para crianças, 298 estão ocupados. O Estado anunciou a ampliação de 122 leitos de UTIs para crianças, para o atendimento infantil. A gente ainda não sabe quantos destes leitos serão aqui para a cidade de Joinville. E o colapso na rede pública, na saúde infantil, principalmente, tem sido sentida desde abril deste ano. Sabrina, a gente tem falado disso semanalmente aqui no Balanço Geral. E por conta disso, desde o mês passado, o Estado decretou situação de emergência em Santa Catarina. Então, é essa a situação realmente. Os dados preocupam muito e Joinville não tem leitos de UTI para as crianças. Eu volto com você.